A chuva também causou transtornos em Minas Gerais. Mais de 50 cidades estão em estado de emergência. 65 cidades do sul de Minas e da Zona da Mata estão em situação de emergência. Desde outubro, 16 pessoas morreram e mais de 1 milhão e 200 mil tiveram algum tipo de prejuízo com as chuvas. O rio Sapucaí, que corta 12 municípios mineiros, subiu 5 metros acima do normal. Em Itamonte, nem a igreja escapou da inundação. Uma mulher morreu ao ser atingida pela queda de um jatobá de 20 metros de altura. O acidente aconteceu no Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro de Belo Horizonte. A árvore estava infestada de cupins. A administração do parque diz que periodicamente fiscaliza as 3.700 árvores e faz tratamento contra a praga. Cientistas ingleses anunciaram e anunciam planos para salvar recifes de coral da extinção. O aumento da temperatura dos oceanos e a poluição provocada pelo homem são as maiores ameaças às formações de corais. Os pesquisadores da Sociedade Zoológica de Londres identificaram as espécies de coral mais ameaçadas de desaparecer. Além de uma série de recomendações aos governos das regiões que sofrem maior impacto, os cientistas ingleses pretendem treinar ambientalistas locais para levar adiante medidas de preservação. O mar do Caribe, o Oceano Índico e alguns pontos do Pacífico foram apontados como áreas prioritárias. Os recifes de corais são o ecossistema mais rico do planeta. Conhecidos como florestas tropicais dos oceanos, eles existem há 400 milhões de anos. E apesar de ocuparem apenas 0,2% do leito oceânico, abrigam cerca de um terço de toda a vida marinha. E olha, a novela acabou. Nós estamos falando aqui da novela de futebolística. Ela acabou no final de semana e com um final feliz para o Flamengo. E hoje uma multidão de torcedores do Mengão botou a sede do clube para a apresentação oficial da estrela máxima, que é o craque Ronaldinho Caúcho. Cerca de 15 mil flamenguistas fizeram muita festa na Gávea, sede do Flamengo, para a apresentação do jogador. A ansiedade foi tanta que eles nem esperaram a abertura dos portões e invadiram o gramado. Torcedores ilustres, como os músicos Ivo Meirelles, Diogo Nogueira e Dudu Nobre, também prestigiaram a apresentação de Ronaldinho Gaúcho. Ele assinou por três anos e meio com o Flamengo. Falou pouco, mas o suficiente para levar a loucura à multidão que foi recebê-lo. Espero poder retribuir todo o carinho de todos vocês dentro de campo. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nação Robro-Negra, estamos juntos, estamos fechados com vocês. E agora eu sou o Mengão. Como contém o seu voto? Eu sou o Botafogo. Ah, você é o Botafogo. Eu sou o Botafogo, mas eu fico feliz do Ronaldinho ir para o Flamengo, porque o Flamengo sofreu tanto ano passado, com aquela coisa do caso Bruni e tal. E também a passagem do Zico pela diretoria do Flamengo também não foi muito boa, não foi uma coisa muito agradável. Então eu fiquei feliz do Flamengo conseguir. Agora é o Ronaldinho ou o Carioca? É, contratar esse craque aí e tal. Espero que seja bom para a narração do Nego. Eu diria ex-craque. Ex-craque, Cláudio? É claro. Você joga um copo, você está botando água no chupo? Claro, esse episódio do Ronaldinho aí mostra a decadência do futebol brasileiro. É muito dinheiro e baixa qualidade. Então, importando de volta jogadores que já estão passando, já viraram o fio, e que não conseguem jogar nos clubes europeus, que são os melhores clubes do mundo. Então, é o retrato disso aí. O que é? É o ex-craque Ronaldinho, que foi por um... Eu não me interesso muito no futebol. Então, esse é uma coisa absurda. Esse aí também nunca me convenceu muito. Não tanto com esse tal de Rominho, que eu acho uma coisa absurda. Eu gosto do Ronaldinho, acho que ele vai fazer bom plano. Vai fazer bom. Vai, vai. Paulo, obrigado pela participação. Então, Cláudio, muito obrigado pela participação, pela gentileza. Bem, o nosso Boa Noite Especial de hoje vai para a torcida do Flamengo, que hoje deu mais aí uma prova de otimismo e amor ao rubro negro carioca. A apresentação do Ronaldinho Gaúcho se transformou, como você viu aí, numa grande festa, e o Campo da Gava ficou pequeno para tanta gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Cláudio.